Assegue, por cima do ferrolho, do lado, para dela, sobe, por cima do ferrolho, boa, puxa pra trás, sobe, solta, boa, tá quente, arma. Esquerda pra frente, direito por cima. Tá alinhado igual? Aí o apito, você vai efetuar três esparos no seu tempo, no centro do alvo, mais próximo do ponto preto que eu estou marcando ali, beleza? É isso, óbvio, puxa, fecha, não tem aqui assim. Observa a câmara de tiro lá dentro e a atenção para a luz. Tem uma visão? Boa, tira. A arma tá quente ou fria? Boa, tira. Pode tornar mesmo, perfeito. A arma na mão direita, a carregadora na mão esquerda, a leva, pode carregar de fora, o trono pra trás, sobe. A arma tá quente, leva a arma na frente, a punhadora, lembra, dedão esquerdo lá na frente, vem aqui, ó, dedão esquerdo no fundo. Abre o apito, você vai efetuar dois esparos o mais rápido que você pudesse, do qual. A apitência dois. Vai! Pista fria, tira o aposentador, primeiros dez tiros, ótimo. Tem uma hora. Pista fria, tira o aposentador, primeiros dez tiros. Pista fria, tira o aposentador, primeiros dez tiros. Pista fria, tira o aposentador, primeiros dez tiros.